A respiração começa na boca ou no nariz onde tem mais proteção Um muco aquece o ar e os pelos fazem a filtração Fares de um laringe vem, traqueas, bronquios, bronquios E tem os alvéus também, O2 é daima, seu amigo Hemoglobina sua louca, proteína que não fica solta Na hemácia fica, alcaliniza o sangue com O2 Sua falta é uma fria, muito CO2 não é uma boa CO te capita, entorquecica, deixa as células loucas A hemácia amiga aumenta com a altitude ainda Inspirar e expirar E quando eu inspirar Diafragma vai contrair Tórax vai se expandir Intercostais contraem A respiração cai e ponto é que é o bubo nem te conto Força a respiração e tanto Na inspiração a sair Diafragma descontrair Intercostais também aumenta a pressão Te ensinei sobre respiração Mas você faz sem prestar atenção Sistema autônomo em ação Tchau 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 Tchau